Com a evidente falta de quórum... Presidente, nós lamentamos a intolerância a toda a vida no plenário de não permitir que votássemos a ordem do dia que estava convocada. Nós vamos orientar para obstrução com o intuito de não prejudicar a votação evidente, que se for derrotarmos o requerimento não vamos ter 308 votos para aprovar o segundo turno dessa PEC. O que é mais interessante é que nós já votamos o primeiro e resistimos em votar o segundo. Isso é lamentável, embora seja legítimo a ação partidária de obstrução, mas nós lamentamos muito essa conduta. Eu repito, Vossa Excelência cumpriu a pauta para a qual o senhor convocou essa sessão. Quero lhe cumprimentar. Quem descumpriu a pauta é quem queria pôr matérias que não estão nela. Subverter a pauta, isso também não é normal, não é comum. Afinal de contas, nós temos reunião de líderes para acertar a agenda, para acertar a pauta. Não é possível que cheguemos aqui no plenário e aí cada um quer pôr a sua matéria de qualquer jeito. Desta forma as coisas não vão funcionar. Então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente. A excelência convocou a todos nós às 20 horas para votar a MP e a PEC 190. Quem prejudicou essa sessão é quem quis inventar pauta fora da hora que não estava convocada. Muito obrigado, senhor presidente.